O governo, por meio da Infraestrutura Nacional de Chaves Públicas, a ICP Brasil, ele é um regulamentador. Então, o modelo de distribuição, o modelo de negócio da distribuição de certificados digital do Brasil é uma grande parceria regulada, executada pela iniciativa privada, mas regulada pela ICP Brasil. Então, dentro da ICP Brasil, na qual eu faço parte, nós estamos simplificando o modelo de exigências para emissão do certificado digital. Aquilo que foi construído em 2001, quando nasceu a ICP Brasil, já foi superado tecnologicamente hoje, em 2020. Então, há hoje muitas outras condições de provar que o cidadão é quem está dizendo que é. Hoje, a gente tem videoconferência, validação facial, validação biométrica, ou seja, uma série de recursos, interoperabilidade de dados, como falamos, que são capazes de reduzir o encargo que o empresário, esse que é o emissor de certificados digitais, hoje tem que suportar. Nós reduzimos essa regulação, damos por meio de transformação digital mais tecnologia para que eles possam gerir os seus negócios, consequentemente, os preços caem e, consequentemente, a escala do certificado digital deve subir.